e a família fit esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha nem mar detona o psg né está muito irritado aí com as constantes lesões de seus companheiros né o mestre o que lembra p e também de suas próprias nem mar tá sempre se machucando e fora de forma né isso se deve ao departamento médico do clube mano quer saber mais até o final vamos lá decepcionante sem brilho apagado mediano você provavelmente pode pensar em mais algumas maneiras de descrever na temporada de mar até o momento na verdade essas são algumas palavras gentis em relação né as atuações que o craque brasileiro vem apresentando no psg já que alguns torcedores têm feito críticas ainda mais pesadas em relação a neymar né mas o que aconteceu com neymar mano o que está acontecendo com o craque brasileiro né aqui se deve essa má fase desde o início da temporada que não melhora né só faz piorar a cada partida mano segundo a imprensa francesa se deve muito né ao departamento médico aí da equipe e os preparadores físico mano porque né mestre já se machucou duas ou três vezes desde que chegou o psg sérgio vamos não se recuperou ainda o neymar também já sentiu dores musculares né o embapé já se machucou isso claro tá prejudicando e muito mano seus jogadores né e a direção do psg estaria pensando seriamente em fazer uma reformulação né nesse departamento médio médio porque tá perdendo grandes jogadores por conta desse profissional desses profissionais né claro que não pode ser isso né pode ser também alimentação do jogador ou algo do tipo mas nada explica né essa má fase do craque brasileiro neymar júnior realmente muito apagado nessa temporada né não é aquele neymar que vai para cima que dá arrancada que diba que cria né que faz gol que decide jogo o cara tá muito sumido mesmo e é difícil de até explicar aí o que aconteceu com o craque brasileiro né o brilho dele sumiu simplesmente isso mano mas vamos ficar aí na torcida né para que ele volte ter boas atuações e dá show dentro de campo né para ajudar o Paris Saint-Germain o mais rápido possível esse foi o vídeo na família valeu falou fui e aí o e e e e